Pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos, adolescentes e risco social. Então, o nosso tema é a cultura popular como meio de inclusão social. E a gente faz isso com muito carinho e é uma banda do centro de uma pele. E a gente quer não só a nossa cultura aqui em Vila Velha, mas no Estado todo e fora também. Então, o CELT Brasil está aí nos aboiando.